Ramalho Nautas, desde 1999, balançando a rede. Pessoal aí do Ramalho Nautas, nós estamos aqui com Léo, Léo Apolinário, é um dos nossos garotos da base, que está aí no processo de recuperação, após uma cirurgia no joelho, e vamos saber dele aí, quando está programada a volta, como é que está a sua recuperação. Vamos lá, Léo. Eu inicio o tratamento já, fiz a terapia, e o previsto para eu voltar era em 30 dias, operação dentro do prazo, e eu acho que mais umas três semanas já tenho alta para começar a trabalhar com bola no campo, e voltar ao treino o quanto antes. Bem, então nós poderemos ter aí o Léo Apolinário no time aí do Sub-20, como uma opção aí para o Santo Alé Sub-20, e já para o segundo turno do campeonato, pelo que você falou. Sim, pelo que eu estou sabendo, sim, mas não tenho a data certa para retornar a equipe ainda, para ajudar nos jogos, porque tem todo o processo de transição ainda, mas sim, pode contar comigo sim no Sub-20, espero poder ajudar. Beleza. Você que já está aqui na base do Santo Alé há cerca de quatro anos, estou 17, está agora no 20, fez uma excelente copinha, um dos destaques do Santo Alé na Copa São Paulo, agora em janeiro, que é o Santo Alé para você, dentro daquilo que você colocou como teu objetivo, que é a profissionalização como jogador de futebol. Diz aí para a gente. O Santo Alé para mim está sendo uma vitrine enorme, como o senhor falou, eu fiz uma excelente copinha, creio que teve alguns interesses, mas não chegou até a mim ainda, mas, como todo jogador da que se fala, e aqui é um trampolim, que começa daqui, daqui mesmo, Santo André, então espero que aqui seja um trampolim para que eu possa atingir os altos, Europa, essas coisas. Legal. Contente aí para você, que você retorne rápido e ajude aí o Santo Alé, o 20, e também tem aí a Copa Paulista, até você entrando aí com uma alternativa aí, uma opção para a Copa Paulista. Valeu pela sua atenção. Obrigado por todos aí, um abraço. Valeu. Isso mesmo? É! Vamos Santo André! Vamos! Vamos Santo André! Vamos Santo André! Vamos Santo André!